Hoje em dia, a gente vive em tempos que é muito fácil você se destacar. Por quê? Porque o parâmetro das pessoas é muito baixo. Um exemplo, a gente vai num restaurante muito caro e você paga caro lá e aí você pergunta pra você, você aí, gostou? Ah, gostei, por quê? Ah, porque a comida era muito boa. Mas, gente, você pagar caro, a comida ser muito boa, eu acho que é o mínimo. Ah, mas fui bem atendido, tá? Mas também é o mínimo. Entende? Então, a gente tá tão acostumado a valorizar pequenas coisas, a se contentar com tão pouco, que pra gente, hoje você lê um, dois, três livros, já é motivo pra você se destacar. É você saber, tem muita informação que a maioria das pessoas não tem. É verdade. Então, a gente nunca viveu tempos com tanta informação e, ao mesmo tempo, com facilidade de se destacar. É, hoje tá muito fácil, né? Tem muita informação. E o que eu ensino muito às pessoas no podcast é isso, como ser um ser de luz, como ser uma alma bonita. O que é uma bonita? Não significa beleza por fora. Mas uma alma bonita é uma alma gostosa. É aquela pessoa que você tá do lado, você fala, eu adoro conversar com essa pessoa. Eu sempre aprendo algo novo. Sabe aquela pessoa que você tem vontade de engolir a pessoa? Você fala, fica mais comigo. Então, você precisa andar com pessoas assim. Entendi. E como que você anda com uma pessoa assim? Se tornando interessante também. Você tem que ser uma pessoa interessante. Tem alguma coisa pra contribuir, né? Lógico. Porque uma pessoa interessante, ela quer andar com outra pessoa interessante. Então, você se torna interessante quando você lê, quando você estuda. E tem muita coisa gratuita, né? A grande maioria hoje, né? Hoje, eu acho que hoje isso nem serve mais como uma desculpa, porque hoje você aprende quase tudo através da internet de forma gratuita. E não adianta falar que não tem tempo também, né? Porque quem quer, arruma um tempo. Mas olha só, a gente observou alguns comportamentos assim. A gente já fez alguns testes de trazer convidados, assim, pra assistir as entrevistas ao vivo. E algumas dessas experiências não foram tão agradáveis. Em qual sentido? Qual que era o nosso intuito? É a gente proporcionar à pessoa, a vivenção, experiencial, algum dia, alguma entrevista, um ambiente diferente daquilo que ela tá acostumada. Pra ela entender o tanto que pode impactar aquilo na vida dela. Só que aí, a pessoa, na sua grande maioria, ela não tá preocupada com o que ela tem pra contribuir. Ela quer saber o que ela tem pra receber. E aí, a gente trouxe algumas pessoas aqui. E no dia das entrevistas, ao invés da pessoa entender o ambiente, como é que eu posso ajudar aqui, como é que eu posso aprender, a primeira coisa que a pessoa queria fazer era pegar o celular e gravar um vídeo com a pessoa. E não, deixa eu gravar com a pessoa, deixa com o convidado que a gente está. Fala de mim aí, faz a prova de mim. E isso é totalmente contra o que a gente acredita. Porque o intuito não é esse, não é trazer pessoas aqui pra sugar o nosso convidado. Até porque a gente já acredita em outras coisas, que é uma troca, que é uma contribuição. Então, eu acho que tem essa cultura instalada. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente passa dessa fase de receber pra contribuir? Eu acho que pensando nisso, na lei do retorno. Eu imagino sempre uma roda, assim. Então, você tá aqui em cima, mas às vezes você pode estar aqui embaixo e vice-versa. Então, o que você sempre tem que pensar? O que eu tô fazendo? Por isso que quando você tá no agora, que eu mostrei ali, você tem mais consciência das suas ações. Eu tô fazendo algo que vai ser uma contribuição pras pessoas? Eu tô falando alguma coisa que vai ser uma contribuição? Não vai ser? Então, eu pensei, fica quieto. Não vou agir. Porque hoje as pessoas... Por exemplo, a pessoa quer mudar de vida, mas ela tá num emprego que ela não gosta muito. Aí, sabe o que ela faz? Ela entrega 50%, 60%. Só que quando ela tiver um negócio dela, ela quer que o funcionário entregue 100%, 120%, 150%, mas só que ela não entregava. Então, pensa. Hoje você não tá num lugar que você ame, mas entregue mais do que foi pedido. Por quê? Porque tem que estar dentro de você isso. Pessoas vencedoras, elas não entregam o que foi pedido, Vini. Elas vão entregar 200% a mais. E pode ter certeza que isso vai reverberar? Não pode ser agora, mas é o que eu falo. Você tornou uma pessoa próspera. Vai vir. Agora, se hoje você tá no seu emprego cômodo, entrega lá 50%, 40%. Mas, ó, eu quero mudar de vida. Desculpa, é o fluxo. A energia tem que fluir. Não adianta só querer receber. E também as leis universais, assim, elas não falham. Elas não têm exceções, né? E cada um chama de uma coisa, né? Tem gente que vai falar dos mandamentos na Bíblia, tem gente que vai falar das leis universais, enfim. Mas, assim, primeiro queira dar pra depois receber. As pessoas querem receber pra depois dar. É verdade. E eu acho que isso é tão comum que as pessoas nem percebem. Por isso que poucas pessoas têm sucesso, Vini. Você entende? Poucas pessoas são prósperas. Porque a maioria quer ter seu lago. É meu? Acabou? Enquanto vários estão pensando na cachoeira. Não, como pode ser pra todo mundo? Pra mim, mas pra todo mundo. E eu aprendi uma coisa muito legal com o Henrique, que é o meu sócio, que ele fala o seguinte. Quando que a gente sabe se a gente deve ou não fazer alguma coisa? Ou se deve ou não comprar alguma coisa? E aí ele fala assim, tem uma pergunta muito simples. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou comprando, é bom pra mim ou é bom pra mais pessoas? Se a resposta for bom só pra mim, um sinal de alerta tem que ficar ligado. Ou você está fazendo só pra mostrar, também é outra coisa. Sempre que eu vou comprar alguma coisa assim, um custo elevado mais alto, eu falo assim, eu estou comprando porque eu quero mesmo, ou porque eu quero... Não, é pra mim, então ok.